Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a alimentação do backlight dos televisores LED. Conforme vocês sabem, o televisor LED possui um backlight com LEDs de alto brilho. Esses LEDs são ligados em série em diversos conjuntos. Cada conjunto de LEDs em série é chamado de canal. Então o canal pode ter 10, 15, 20, 30, 40, ou seja, pode ter uma quantidade definida de LEDs ligados em série. Isso varia de uma TV para outra. Por exemplo, neste quadro aqui que nós temos, aqui você pode observar 64 canais. Cada canal tem 10 LEDs ligados em série, ou seja, tem 64 conjuntos desse aqui. Cada conjunto tem 10 LEDs ligados em série. E cada conjunto é controlado por um circuito eletrônico que pode ser transistor, pode ser mosfete, pode ser um circuito integrado. Isso vai variar de uma televisão para a outra. Ou seja, cada série de LEDs vai ligado num circuito que controla a corrente que passa por eles. Assim você pode controlar ou todos de uma vez, dependendo da TV, você controla todos os LEDs ao mesmo tempo, aumentando ou diminuindo o brilho. Ou você pode controlá-los individualmente. Ou controlar uma quantidade de canais separado de outra quantidade. Por exemplo, aqui tem 64. Você pode controlar os 64 individualmente, ou controlá-los de 2 em 2, ou de 4 em 4. Isso vai variar de uma TV para outra. Mas em cada sequência de LEDs, nós vamos ter um comando. Nós vamos ter um circuito que controla a corrente que vai passar por dentro deles. Aqui nós temos uma fonte de alimentação que transforma a tensão da rede alternada para a contínua, 24 volts. E aqui um conversor DC-DC, que ele vai pegar essa tensão de 24 volts da fonte e vai transformar num outro valor. Normalmente um valor mais alto. Por exemplo, 30, 40, 50, 60, 70, 80 volts. Mais até, dependendo da televisão. No caso dessa, 35 volts. Essa tensão de 35 volts vai alimentar cada uma dessas séries de LEDs. De tal modo que cada um deles vai ficar com aproximadamente 3,5, 3,2, 3,4, 3,6 volts. Depende do circuito que controla a corrente através deles. Quanto mais corrente passar pelos LEDs, maior é a queda de tensão que cada LED vai oferecer. Então aqui eu tenho esse primeiro conjunto aqui, os LEDs todos acesos, está vendo? Então eles estão dando uma queda de tensão, um brilho forte. Por isso que está mais destacado aqui. Cada LED tem uma queda de tensão de 3,5 volts. E o circuito que controla a corrente nos LEDs, ele dá uma queda só de 1 volts. Aqui 35, menos 1. Então para o strip, aqui eles colocaram errado, porque aqui é 35 volts. Ou aqui deveria ser 36 volts, porque aqui isso é uma queda de 1 volt nesse circuito. A alimentação deveria ser de 36 volts para os LEDs ficarem com 35. Aqui por exemplo, aqui calcularam certo. O circuito dá uma queda de 3 volts, só com brilho mais fraco, ou apagado, dependendo. E cada LED com brilho mais fraco vai ficar com 3,2 volts de queda de tensão. Esses circuitos aqui são controladores dos LEDs, de corrente dos LEDs. Aqui eles se chamam current sinks. Esse sink aqui é uma palavra que se você for traduzir ao pé da letra é como pia, em inglês. Mas isso aqui é um termo técnico, seria um escoador de corrente. Tá pessoal? Então é assim que funciona. Os LEDs então do backlight podem estar arranjados em conjuntos seriais. Pode ser um conjunto 2, 8, 4, 10, 16, 20. Isso vai variar de uma televisão para outra, inclusive está relacionado com o tamanho da tela. Quanto maior o tamanho do televisor, a tendência é que tenha mais LEDs ligados em mais conjuntos seriais. Beleza pessoal? Mas isso aí a gente vai estudando ao longo dessas aulas aí com mais detalhes. É só para você ter uma ideia inicial. Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal, como eu sempre falo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se no canal, como eu sempre falo.